Bom dia turminha do pré 2, tudo bem com vocês? Vamos mais um vídeo, vamos falar hoje sobre a letrinha Z, zoom, o Z de zebra, isso mesmo, a letrinha Z maiúscula e a letrinha Z minúscula, tá bom? Para formar a família silábica do Z, precisamos unir as letrinhas, lembram? O Z com A para fazer o Zá, o Z com E para fazer o Zé, o Z com IZI, Z com OZÓ e o Z com ZU, muito bem, é o Z de zebra, de buzina, o Z com a vogal juntinhos, com as mãos dadas é que forma a família silábica, tá bom? Pode estar no início da palavrinha, como pode estar no meio e como pode também estar no final, ok? Faça suas atividades com capricho no livro e depois registra e mostra pra tia, beijos!